Sabe o que há de novo, meu bem? Você me fez de bobo, nem vem Sabe a novidade qual é? Você deixou saudades, mulher Tanto, tanto Por que você fez isso? Não sei Pra que esse desperdício vencer? Tanto, tanto Me deixa sair de dentro do meu pensamento, pensamento Que não sai de dentro, que não sai de dentro Música 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 Música